Mentes pensantes, dois caminhos diferentes Se suas amigas falaram que iria fundir Minha jornada com a sua até aqui Eu paro e penso grande Na minha vida tenho muito o que curtir Paro lá com a rapa e com os parça ser feliz Pense em desenho, papalégua sou eu, sou o sober E você nessa história é a coiate Calma amiga, que ele volta e você pode dar um troco Que me notaram, eu também quero esse garoto Ó sua amiga, tem inimiga pra quê? Se ela também quer conhecer Babu, vou fazer o quê? Se sua inimiga tava do seu lado o tempo todo Você não ganhou, fazer o quê? Se tinha um plano de milude, mas não se pegou Eu sou um terror, fazer o quê? Se sua inimiga tava do seu lado o tempo todo Você não ganhou, fazer o quê? Se tinha um plano de milude, mas não se pegou Eu sou um terror Eu sou um terror Eu sou um terror E aí, DJ Tablo, tá ligado, né? Se inscrevam no canal Cipó Filmes